Árvores de decisão são a forma mais intuitiva de se pensar problemas de classificação. Eu sou o André e eu vou apresentar nesse vídeo uma abordagem prática sobre classificação no contexto de mineração de dados e aprendizagem de máquina. Esse vídeo faz parte de uma disciplina que eu estou ministrando em conjunto com a professora Paula na Unicamp e faz parte de uma série de vídeos. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, principalmente os ligados a essa linha que a gente está falando sobre mineração de dados e aprendizagem de máquina que está no mesmo canal que vocês estão vendo aqui. Então, para falar hoje sobre árvores de decisão, eu vou escolher um problema. E o problema que eu vou trabalhar aqui se chama Zumbi Health. Zumbi Health é um problema que eu inventei, é um problema abstrato em que você tem os zumbis e o seu objetivo é diagnosticar a doença que os zumbis têm. Então, eu até tenho um jogo, depois eu posso dar o endereço para quem quiser que você pode jogar diagnosticando, né? E, então, para as pessoas o objetivo seria diagnosticar uma doença. E do ponto de vista da mineração dos dados, né? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje, né? A gente vai tratar isso como um problema de classificação. Que eu vou mostrar aqui, dado um conjunto de sintomas, como é que eu alcanço um diagnóstico, certo? Então, os zumbis vão ser classificados nas doenças de acordo com o conjunto de diagnósticos, ok? Então, aqui está uma planilha mostrando, né? Como é que os dados estão organizados. Como é que isso funciona. Então, na verdade, eu tenho um conjunto de doenças fictícias, né? Que estão aqui, né? Que vocês estão vendo aqui. E esse conjunto de doenças fictícias, aí você tem um conjunto... Ah, desculpa, não. Não é isso, não. Esse blood analysis history pode desconsiderar. Vamos considerar só os sintomas, tá certo? Então, você tem lá o diagnóstico. Tem uma das colunas, é o diagnóstico. Infecção bacteriana. Bite deficit seria... Ele não deu mordidas suficientes. E aí, você tem os sintomas, né? Quais são os sintomas que levaram àquela conclusão. E a ideia é pegar um conjunto de dados onde eu tenho sintomas e doenças e tentar treinar uma máquina para ela automaticamente fazer esse tipo de diagnóstico baseado nos sintomas, tá certo? E a abordagem que a gente vai usar para fazer isso é uma árvore de decisão. A gente vai aprender como é que a gente faz, o que é e como é que a gente faz uma árvore de decisão para isso. Então, a árvore de decisão é um conceito que você vai ver em várias áreas e não necessariamente está ligado à mineração de dados ou à aprendizagem em máquina. As árvores de decisão, elas são assim. Você começa de uma raiz e geralmente você tem alguma coisa, uma pergunta, por exemplo, que você tem que tomar uma decisão. Se a árvore de decisão for binária, ou seja, você descer sempre por dois caminhos, a resposta da pergunta sempre vai ser sim ou não. Sim, você vai para um lado. Não, você vai para o outro. Então, você está vendo aqui, por exemplo, uma árvore de decisão para um diagnóstico, que é bem comum, não é? Então, aqui você tem um teste, alguma coisa, aí se a resposta for de um lado, você vai ter malária, se a resposta for do outro, você vai ter NMFI. E aí você vai ramificando até que você chegue no final da árvore. Essa é a ideia da árvore de decisão. Tá, isso é legal. É como eu falei, a árvore de decisão pode ser usada em vários contextos, mas a gente quer aprender uma árvore de decisão. Então, a gente quer pegar um conjunto de dados e a partir desse conjunto de dados, eu quero construir uma árvore de decisão que eu possa usar posteriormente para fazer classificações futuras. Essa é a ideia. Então, como é que eu faço isso? Bom, hoje, até então, eu tenho usado bastante o Word, tá certo? O Word consegue fazer isso, mas hoje eu quero fazer no ECA, porque a gente vai explorando ferramentas diferentes. Eu já tinha mencionado o ECA antes, mostrado por alto o ECA. Hoje a gente vai trabalhar com o ECA um pouco mais profundamente. Então, o ECA foi escrito em Java, ele tem uma arquitetura de plugins em que você pode ir plugando novos algoritmos, novas funcionalidades. Isso é muito bom porque você vai expandindo a ferramenta. E ele tem uma interface que a gente usa para fazer uma análise preliminar dos dados e uma ferramenta de workflow. Então, isso é o que a gente vai explorar hoje no exemplo. Então, antes de mostrar o algoritmo, como eu aprendo o algoritmo, eu vou fazer isso no ECA. A gente vai ver a coisa funcionando. Depois eu vou explicar como é que a árvore foi feita. Tá certo? Bom, então basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou começar aqui no ECA. Então, eu tenho aqui a ferramenta. Deixa eu tirar no fundo, deixa eu deixar aqui o ECA. Bom, e aí, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. O ECA tem vários módulos, tá certo? Eu vou nesse Work Bank aqui, tá? Que é o primeiro módulo. Esse módulo aqui é bom para você dar uma olhada inicial nos dados e fazer alguns experimentos, tá certo? Bom, e aí, nesse Work Bank, o que eu vou fazer, tá? Deixa eu maximizar aqui na tela. Então, esse é o meu Work Bank. Eu já tinha mostrado ele no vídeo anterior, né? Eu vou abrir um arquivo, tá certo? Que arquivo que eu vou abrir? Bom, esse projeto, ele está associado a um outro projeto. O que vocês precisam para esse projeto está em um repositório chamado Lab2Learn, tá certo? Eu já mostrei esse repositório anteriormente, né? Tá aí o Lab2Learn. Ele fica no GitHub, né? E a gente vai entrar numa pasta onde... Essa pasta aqui, eu tenho que dar uma atualizada nela, né? Ah, não é essa aqui, não. Na verdade, dentro do Lab2Learn, na raiz... Ah, ele está no... Dentro do Lab2Learn aqui, eu tenho um diretório Machine Learning e eu tenho um diretório ZombieHealth, tá certo? E aqui no ECA, você vai encontrar arquivos de extensão ARFF, né? Que a gente vai usar aqui. O que são esses arquivos de extensão ARFF? Eu já tinha... Eu já tinha mencionado isso num vídeo anterior, tá certo? Você imagina que você pode criar um arquivo que a gente chama de comma-separated-value, que é esse que você está vendo à esquerda aí. Então, esse arquivo eu preparei da seguinte maneira. Eu coloquei... Deixa eu mostrar ele na versão comma-separated-value somente. Que é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui está somente como... Então, o que eu fiz? Cada um dos sintomas, eu criei uma coluna para ele, tá certo? E para cada um dos valores, cada um deles vai ter true ou false. E no final eu tenho o diagnóstico, tá? Essa forma é mais apropriada para você dar input no algoritmo de Machine Learning, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Bom, o ARFF, na verdade, eu posso dentro do ECA importar um arquivo desse. E, então, o que vocês estão vendo na parte desse arquivo, numa parte desse arquivo ARFF, é um CSV, é um comma-separated-value. Na verdade, eu peguei isso originalmente, gerei o comma-separated-value e importei no ECA. E aí, depois, você pode... Você pode fazer o quê? Aqui em cima, ele é igualzinho ao comma-separated-value, tá? Que eu já mostrei anteriormente. E você cria um cabeçalho aqui, um cabeçalho simples, que você pode até copiar de outro arquivo, onde você separa essa parte, que se chama relation, e você dá o nome, e essa parte que é onde estão os dados. Nessa parte relation, você vai criar uma linha para cada atributo, você dá o nome do atributo, e aí, por exemplo, se ele for categórico, como é o caso desses exemplos, você vai colocar entre chaves os possíveis valores categóricos. Bom, esse arquivo que eu criei aqui, eu vou abrir no ECA, tá? Então, eu vou lá e vou abrir esse arquivo, tá? Ele está dentro do meu git aqui, lab2learn, eu vou naquele mesmo lugar que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu vou abrir o arquivo que está escrito training. Depois eu vou mostrar a diferença entre o training e o predict. Então, esse arquivo é um arquivo de treinamento, tá? O ECA meio que já assume que a última coluna é a coluna que eu quero usar para fazer a minha predição, tá? Aí, aqui, à direita, você tem uma interface que você permite você dar uma analisada prévia nos dados. O que ele mostra? Eu escolho aqui qual desses atributos eu quero que ele divida os dados para mim. Então, eu pedi para ele dividir pela... Ou, desculpa, não. Qual o atributo que ele vai escolher para colorir, não é? Então, eu escolhi o diagnóstico. Então, para cada diagnóstico diferente, ele vai dar uma cor diferente. Aí, aqui em cima, eu vou escolhendo é, por exemplo, paralisia. Ele vai mostrar duas colunas, né? Uma tem paralisia, uma não tem paralisia. E essa coluna tem paralisia aqui, você vê que todo mundo é da mesma classe, né? Tá? Então, você já começa a ver que ele é um sintoma que já define claramente uma doença. É claro que aqui você tem que considerar que eu tenho poucos dados. Com esse conjunto de dados, em qualquer contexto sério, não dá para tirar qualquer conclusão, tá? Eu tenho só 19 tuplas. Isso não dá para tirar conclusão nenhuma com 19 tuplas. Como é um exemplo simplificado, eu estou considerando de forma abstrata que esse é um universo suficiente de fatos. É como se eu tivesse todo o universo de fatos ali. Eu criei artificialmente, eu estou considerando isso. Mas, na prática, eu teria que ter muito mais dados para poder realmente afirmar essas coisas que eu estou afirmando. Bom, aí vamos pegar aqui Yellow Tongue. Yellow Tongue, você já vê que quando você tem e não tem, quem tem Yellow Tongue já tem dois grupos, né? E quem não tem, são quatro grupos aqui. E aí, então, vocês conseguem ver que essa ferramenta do ECA, ela permite uma pré-visualização de como os atributos, etc. Permite, inclusive, que eu remova atributos, que eu vá fazendo algum trabalho inicial. Certo? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou treinar o ECA para, dado um conjunto de sintomas, ele mesmo conseguir me dar um diagnóstico. Então, para isso, eu venho aqui, aqui em cima, né? Vocês vão ver lá em cima, né? Bem aqui em cima, opa, aqui, vocês vão ver o Classify. Então, o Classify, ele faz uma tarefa de classificação. Nesse nosso caso, a classificação é dado o conjunto de sintomas, eu quero que ele classifique em uma das possíveis doenças, certo? Bom, aí, aqui tem o Cross Validation, tá? Eu expliquei no vídeo anterior a esse o que é esse Cross Validation, Tenfold. Tenfold é, geralmente, o padrão que se usa, né? Que são 10 folds. Se você não sabe o que é Cross Validation, assista ao meu vídeo anterior que eu explico isso. Ele vai fazer um Cross Validation. Aqui, eu vou dizer quem é a classe que eu quero que ele faça a classificação, no caso, o diagnóstico, e eu vou escolher aqui em cima um algoritmo. Então, vocês vão ver vários algoritmos de várias maneiras e eu vou para Trees aqui, porque eu quero um Decision Tree. E eu vou pegar a J48, tá? Que é um tipo de Decision Tree que eu vou explicar daqui a pouco. E dou um Start. O que ele vai fazer aqui? Primeiro, ele vai montar, ele vai aprender, a partir dos dados, ele vai fazer uma engenharia reversa e conseguir estimar uma árvore de classificação, certo? Que você vai encontrar aqui, né? Você consegue ver na forma de caractere essa árvore, né? Depois eu vou mostrar graficamente, é melhor. Aí, aqui embaixo, com o Cross Validation, né? Ele faz o treinamento, testes, treinamento, testes, treinamento, testes, e me dá os resultados, tá? De Precision, Recall. Novamente, se vocês têm uma aula anterior da Paula que explica essas medidas, tá? Então, eu recomendo que você vá nessa aula para ver como interpretar isso, tá certo? Então, você entende, ele mostra aqui, de uma forma geral, que na média aqui, né? Ele teve, entre, de todas as 19 instâncias, ele conseguiu classificar corretamente 14 e não classificar corretamente 5. Não está tão bom, mas aí tem que ver várias coisas. Primeiro, o conjunto de dados é pequeno. Segundo, por ser o conjunto de dados pequeno, tem sintomas, não tem caminhos que levam de uma forma determinística para uma única doença. Então, tem algumas coisas assim no conjunto de dados. Aí, se eu clicar aqui com o botão direito, tá vendo ali? Onde eu estou clicando ali com o botão direito? Eu posso botar aqui, eu posso pedir para visualizar a árvore. Olha que lindo. Então, ele vai me mostrar qual foi a árvore que ele usou para fazer essa classificação. Tá certo? Você está vendo aqui, né? Então, aí você começa a entender o conceito de árvore de classificação intuitivamente, né? Ele vai pegar o primeiro, um dos sintomas, no caso, o trembling finger, e aí vai ver se é true ou se é falso. Tá certo? Nesse caso, ele diz assim, bom, é true. Então, ele vai classificar como sendo bite-deft. Certo? Porque, em todos os casos, quando você tem trembling finger, você tem um bite-deft. Se não for for falso, ele desce e verifica se tem língua amarela. Certo? Se tiver língua amarela, ele vai classificar como bacterial infection. Tá certo? Se não tiver, ele vai para chest pain. Certo? E assim por diante, né? Ele vai, então, fazendo esse tipo de classificação. Quer dizer, o cara, se ele não tem trembling finger e tem língua amarela, né? Bacterial infection. Aquele 6 barra 1, quer dizer assim, dos que tem Bacterial infection, 6 tem yellow tongue, 1 não tem. E assim ele vai te falando. Essa é uma árvore. Tá, legal, bacana. E aí você vê que uma vez que ele aprendeu essa árvore, ele consegue usar ela para classificar novas instâncias. Eu posso injetar uma nova instância, ele vai testar na árvore e vai me dizer, vai conseguir classificar qual é a doença que aquele indivíduo tem. Agora a gente vai ver um pouquinho como foi que essa árvore nasceu. Tá certo? Para ver como essa árvore nasceu, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai tentar pegar os dados, né? Então aqui os dados. E vai se perguntar, olhando os dados, como a gente construiria uma árvore. Tá certo? Então eu coloquei os dados aqui numa planilha para vocês. Tá certo? E você tem os sintomas aqui, né? Cada um true ou false e os diagnósticos. Aí eu fiz assim, bom, tá bom. Uma das coisas que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso pegar aqui, por exemplo, trembling finger. Lembra aquele que classificou? Vamos imaginar que eu fosse construir essa árvore. E eu vou pedir para ele ordenar aqui por true ou false. Então eu botei primeiro todos os falsos, depois todos os trus. Certo? Bacana. O que que você vai perceber aqui? Você vai perceber que todos os casos, vamos destacar aqui, todos os casos em que tem true, ele tem base de déficit. Então eu tenho uma certa segurança, novamente, o conjunto de dados é pequeno. não seria suficiente para eu tirar essas conclusões em qualquer cenário real. Mas aqui eu estou criando um cenário abstrato. Imagino que esse é todo o conjunto de dados que é um conjunto suficiente em um universo abstrato para fazer isso. Então eu posso dizer com 100% de certeza que se tiver trembling finger, ele tem byte déficit. Se não tiver, eu vou para outras coisas. Note que tem casos de byte déficit que não tem trembling finger. Mas isso é um outro problema. Está certo? Tudo bem? Aí você pode imaginar comigo que se eu fosse fazer um programa de computador, eu poderia fazer um if lá. If, não é? E é isso que é uma árvore de decisão. É um programa que você vai criando condições. Se trembling finger der, eu sei que ele tem byte déficit, e assim por diante. você consegue imaginar que dá para fazer um programa para aprender essa árvore. Porque basicamente o que o programa vai fazer é associar essas combinações de coisas com o diagnóstico final. Mas não é só isso. Está certo? A gente tem outras questões importantes e é isso que nos leva ao algoritmo J48. J48. Bom, o que é o algoritmo J48? Ele é... Desculpa. O que é esse J48 que tem no Apple? Na verdade, o J48, que foi esse que eu escolhi, ele é um algoritmo para você aprender árvores de decisão. E ele tem uma técnica em que cada vez que você tem um nó, ele vai tentar construir uma árvore tal que cada vez que você tem um nó começando a raiz e você desce, na hora que você desce, você vai maximizar o ganho de informação. O que é o ganho de informação? Certo? Então, vamos entender isso de forma intuitiva. Eu não vou entrar, como eu fiz no vídeo anterior, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos disso. tá certo? É... Então, eu vou mostrar isso de uma forma bastante intuitiva. Tá? Então, o ganho de informação é o que a gente chama do inverso da probabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quanto maior a probabilidade de alguma coisa acontecer, menos informação eu ganho. Isso não... Isso parece contraditório. Mas, eu vou mostrar isso de forma intuitiva. Tá? Eu, geralmente, dou um exemplo seguinte. Imagina que eu estou olhando para a janela e tem uma outra pessoa que não está vendo o que eu estou vendo na janela e me pergunta assim, o que que você está vendo? Né? Então, vamos ver as possíveis respostas que eu vou dar para a pessoa. Digamos que a resposta a um seja, ah, eu estou vendo alguma coisa. Qual a probabilidade de eu estar olhando pela janela e estar vendo alguma coisa? 100%, concorda? Eu estou vendo alguma coisa. Quanta informação eu dei para essa pessoa? Nenhuma informação. Tá? Porque se alguma coisa tem 100% de chance de acontecer, eu não estou dando para ela nenhuma informação adicional. Tá? Se eu respondesse para a pessoa, olha, eu estou vendo alguma coisa, ou eu estou vendo uma pessoa, né? Qual é a chance de olhar pela janela e ver uma pessoa? Já é a probabilidade, né? Qual a probabilidade? Já é menor do que 100%. Porque eu podia estar vendo um cachorro, um passarinho, uma árvore. Eu estou vendo uma pessoa, então a probabilidade é menor. Então, eu já dei mais informação para essa pessoa lá, recebeu mais informação. Tá certo? Por outro lado, se eu dissesse assim, olha, eu estou vendo as Drubal, nosso amigo e tal, então a probabilidade ainda é menor ainda, não é? De olhar pela janela e ver as Drubal. Então, eu estou dando mais informação ainda para a pessoa. Então, a ideia basicamente é essa. Quanto menor a probabilidade de alguma coisa acontecer, maior a informação que eu dou dando para a pessoa. Tá? Eu estou dando um conceito intuitivo, não é? Vocês depois podem buscar mais informações. A ideia básica é que quando você constrói essa árvore do Zumbi Hells com o J48, né? Então, o J48 vai fazer o quê? Ele vai pegar o conjunto de todos os dados. Tá certo? E vai tentar pegar o carinha, né? Ele vai tentar pegar a decisão que vai dividir o conjunto, né? Porque imagina que você vai fazer uma árvore binária. Então, eu vou pegar o conjunto todo e eu tenho o trembling finger. O trembling finger ele tem true ou false, então ele vai dividir no meio, né? Então, ele vai tentar pegar ou a feature, tá? Que ao dividir, ao descer, eu tenha o maior ganho de informação naquela descida. Tá certo? E assim por diante. Então, na verdade, claro, que vai chegar um ponto lá embaixo que eu vou ganhar menos informação, mas eu deixo para o começo as decisões que eu ganho mais informação e na medida que eu avanço eu ganho menos informação e isso tem N vantagens, não é? Na hora de eu usar isso para a aprendizagem de máquina. Tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz isso na forma de um workflow. Então, eu quero retomar aquela história do workflow que eu tratei aqui com vocês, né? Que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu fechar isso aqui, tá? e eu falei em aulas anteriores, quem não sabe o que é um workflow, etc, a importância do workflow, eu recomendo que assista vídeos anteriores em que eu falo no Orange, mostro o workflow, falo do ECA, etc. Então, eu ainda não cheguei a mostrar o workflow no ECA e eu vou mostrar um para isso, tá? Então, eu vou criar um Knowledge Flow, certo? Aqui no ECA que é um workflow a moda do ECA. Tá? Então, essa ferramenta de workflow do ECA, eu quero fazer uma árvore, né? Eu quero criar uma J48 para aprender. Então, a primeira coisa é que eu vou pegar o Data Source, eu vou criar um ARF Loader, certo? E aqui, eu vou configurar esse Data Source, tá? Eu escolho o arquivo que eu quero, eu vou pegar lá aquele mesmo arquivo que eu peguei da outra vez, certo? Então, eu vou aqui Lab2Learn, Machine Learning, Zombie Health, o ECA, e eu vou pegar esse Training aqui, que foi o mesmo que eu usei da outra vez, ok? Então, eu carreguei o meu arquivo, tá certo? Aí, agora, o que eu vou fazer, não sei se eu consigo aumentar aqui, não, né? Eu não consigo aumentar, infelizmente, essas figurinhas vão ficar pequenas mesmo, tá certo? Bom, o que eu vou fazer agora, é que eu vou precisar de um, como é o nome desse cara? É um Class Assigner, o que é um Class Assigner? É um careta que vai dizer para o ECA qual é a classe que eu quero trabalhar, certo? então eu pego aqui no Evaluation, tá certo? Eu vou colocar aqui, qual é a classe alvo, né? O que eu quero é o diagnóstico, então, esse é o Class Assigner. Agora, como é que eu ligo esse cara nesse? Você vai clicar com o botão direito no IFF Loader e aqui tem um cara em cinza que aparece Connections. Aí tem os tipos de conexão que você pode fazer. Eu vou escolher o Dataset, porque eu quero conectar o Dataset inteiro nesse cara. aí eu clico aqui, conectei o Dataset, tá certo? Bom, bacana. Então, aqui dentro eu vou dizer assim agora para ele, olha, o que eu quero, ele já meio que definiu que era o último, eu quero que a classe que eu vou fazer a predição ou a classificação é o diagnóstico. Ok. Tá, o próximo passo agora eu vou fazer dois pipelines. Um pipeline que eu vou só treinar e testar o algoritmo usando cross-validation. Então, para isso, eu vou pegar um cross-validation foldmaker, colocar aqui e novamente clico com o botão direito, peraí, deixa eu tirar minha janela aqui da frente, clico com o botão direito, é, Dataset e ligo aqui. Esse cara aqui vai fazer o cross-validation, eu posso dar dois, é sempre um duplo clique para configurar, tá? Eu posso ver o número de folds e assim por diante, tá certo? Legal. E aí, qual é o próximo passo? Então, ele pegou os dados, eu escolhi quem é o meu atributo que eu quero classificar, aí eu faço cross-validation, tá certo? Isso segue um pouco um pipeline que eu tinha mostrado para vocês na, quando eu falei do Orange, quem não assistiu isso, pode assistir lá no Orange, que é o clássico pipeline de machine learning, tá certo? Então, no clássico pipeline de machine learning, tá? O que que eu faço? Primeiro, eu escolho o meu dataset, que tá ali, né? Que foi aquela primeira atividade. Eu posso considerar a primeira e a segunda, porque na segunda eu vou dizer qual é a minha classe-alvo, não é? Aí, depois, eu vou fazer esse split entre treinamento e teste. E eu tô usando aquela caixinha do cross-validation, justamente, para fazer esse split. Ele vai fazer o split, vocês vão ver lá na aula de cross-validation, ele vai fazer uma rodada entre conjunto de treinamento, conjunto de teste, e assim por diante. Então, o segundo passo que eu fiz agora foi isso. Eu fiz esse split aqui. E agora, eu vou para o modelo. Eu tenho que montar o modelo. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou escolher aqui em classifiers, certo? Eu vou escolher aqui trees, vou pegar o J48 e vou colocar aqui. Aí, você vai ver em cima o J48. Eu vou ligar, peraí, deixa eu tirar minha janela da frente. Eu vou ligar aqui o training set no J48, mas eu também vou ligar o test set no J48. Eu vou ligar os dois. É que é um tipo de conexão. Ele vai separar o treinamento do teste, eu vou ligar os dois no J48. Maravilha. Bom, uma das coisas que eu posso ver logo de cara, tá certo? Se vocês quiserem, eu tenho aqui no viewers. Essa organização, em alguns casos, é muito parecida com o orange, né? Visualization aqui, né? Vocês estão vendo aqui o que eu estou escolhendo. Eu vou pegar, na verdade, o graph viewer e vou plugar aqui, tá? O graph viewer, eu vou conectar aqui, né? E eu vou conectar o graph, né? A saída graph dele, eu vou conectar aqui. O que que vocês vão ver? Ele vai mostrar a árvore. Então, eu vou dar um play, tá? Ele aqui embaixo, vai me mostrar cada uma das tarefas aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Ele me mostra em cada linha, cada uma das tarefas do workflow e se foi ok, tá? Knowledge Flow, ok, ele conseguiu ler, class assign, e tal, então ele fez tudo. O play, você deve ter visto, ele fica ali em cima, no canto. Se eu clicar aqui com o botão direito e pedir show plots, ele vai me mostrar o quê? Aquela árvore que a gente, que eu mostrei pra vocês. É a árvore de decisão que ele construiu. Tá certo? Tá bacana isso? Bacana, né? Bom, legal. Aí eu posso também pedir pra ele ligar agora num cara que é o Classification Performance Evaluator. Esse carinha, ele vai organizar todo o processo de classificação, etc., e vai montar um relatório pra mandar pra minha saída. Então eu vou clicar no botão direito, aqui é importante, a minha saída vai ser o batch classifier, tá? E eu vou clicar aqui. Então eu liguei o batch classifier aqui no, o J48 no batch, no classifier performance evaluator. Tá certo? E finalmente eu quero apresentar esse resultado, aí eu vou pegar aqui de novo o text viewer e vou colocar lá em cima. Eu quero que essa classificação eu vou pedir pra ele aqui no botão direito a saída text e eu vou ligar aqui. Tá? Então quando eu der um play aqui agora, tá certo? Ele novamente vai rodar tudo. Eu tenho que lembrar de dar play, tá? Quem tá acostumado a usar o orange, o orange vai fazendo tudo meio automático, você não dá play. Na hora que você vai plugando, ele já vai fazendo as coisas. Aqui não. Você termina de montar, você tem que dar o play pra ele fazer todo o pipeline. e aí eu consigo clicar com o botão direito em test viewer, show results e aí eu vou ver os resultados, aqueles mesmos que eu vi no Eber. Ele vai me mostrar cada uma das execuções, ele vai me mostrar a taxa de acerto, ele vai me mostrar precision, recall e vai me mostrar todas essas coisas. Então você consegue a partir daí avaliar o desempenho do algoritmo que você fez. Tá certo? Bom, só que agora o cara pode me dizer assim, André, eu quero usar na prática, eu quero que ele aprenda a árvore e quero que ele vá lá e eu tenha um arquivo de entrada de dados e ele vá fazendo lá as classificações. Então a gente vai fazer isso agora. Pra isso eu vou fazer um novo esquema de classificação. Então eu vou dar um new layout aqui e o que eu vou fazer? Bom, o começo é igual, eu vou fazer um RFF loader, eu vou fazer mais rápido aqui porque eu já tinha feito, tá certo? Então vocês já sabem meio que o caminho das pedras, né? Então eu vou mais rápido agora, tá? Eu vou lá buscar, ele devia lembrar o caminho, né? Isso às vezes... É... Tá, então... Opa, eu fiz errado. Não, eu entrei no cara errado também. Elab to learn. Machine learning, zumbi, ué, cara. Então eu vou pegar o treinamento, certo? Ok. Aí eu tenho aqui, esse cara aqui eu vou nomear, daqui a pouco você vai entender por quê. Então esse aqui é o conjunto de treinamento. Tá? Ele não pegou. Ok. Ok. aí agora eu vou novamente, né, ligar no class assigner, tá certo? Então eu vou pegar o class assigner aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou ligar o dataset nesse cara aqui, aqui eu vou checar, ele tá pegando o diagnóstico, tá certo? Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, eu vou dizer que essa saída é um training set. Pra fazer isso no ECA, eu tenho que dar um training set maker. Então eu vou dizer que esse careta é um training set. Então essa saída, dataset, eu vou clicar e ele vai transformar isso no meu training set. Você tem que ver que não tem nada pra configurar, ele só seta esse cara como sendo um training set. é só uma espécie de rótulo pra eu saber, ah, esse aqui é o meu training set. Tá certo? E aí, o que que vai acontecer? É, eu vou, é, tá, então esse training set maker aqui, ele foi responsável por transformar a minha entrada num conjunto de treinamento. Agora, eu vou ligar ele no meu classificador J48. Então eu vou pegar o meu J48, e vou colocar aqui, né, então agora, o que que vai acontecer? Eu vou ligar esse training set no J48. Note que eu tô seguindo um caminho diferente, tá certo? Esse training set vai ser ligado aqui, então ele vai treinar o meu J48. Maravilha! Aí você imagina que o meu J48 foi treinado. Beleza! Agora, que eu treinei o meu J48, eu quero usá-lo, certo? Então, pra usá-lo, e aí você tá imaginando que você tem lá um conjunto de dados que você queira classificar, eu vou ter que abrir um outro ARFF Loader, porque eu tô imaginando que você tem um conjunto de dados que é o seu de treinamento, e agora você vai pegar um outro conjunto de dados que você quer usar pra fazer a predição, tá? Então, esse aqui, eu vou chamar de prediction. Então, eu tô imaginando que esse conjunto de dados é o conjunto de dados que você vai fazer a predição, tá certo? Bom, aí agora, o que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou ter que ligar o mesmo careta dizendo qual é a classe, a classe destino, o class assigner, tá? Então, eu vou ligar o dataset aqui, então, esse caretinha é... Ué, peraí. Ah, desculpa, eu ainda não falei aqui na predição qual é o meu arquivo, tá certo? Então, eu vou dar um browse, vou lá na pasta, tá certo? E vou pegar agora, eu já deixei separado lá, preparado pra isso, um outro arquivo, tá certo? Eu vou mostrar esse arquivo daqui a pouco, que é um arquivo pra fazer a predição. tá certo? Então, é esse predict aqui. Eu vou selecionar esse arquivo, então, eu configurei isso no predict. Deixa eu mostrar aqui pra vocês lá no Lab2Learn quem é o predict, tá? Então, o predict foi um arquivo que eu criei, na verdade, ele só tem uma linha, tá? Que é basicamente o seguinte, ele também é um arquivo RFF, tá certo? Ok. E nesse arquivo RFF, eu tenho o... é... aqui, ó, eu tenho true, 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 false, tá lá, e eu coloquei uma interrogação no último campo, que é o campo que eu quero fazer a minha predição. Então, eu quero predizer o último campo. Então, eu tenho os sintomas e eu quero que o ECA me diga, então, quem é a doença, tá? Maravilha. Como é que eu vou fazer isso? Muito bem. Então, esse prediction aqui é um RFF que carregou esse arquivo em que eu quero... Podendo ser várias linhas, tá? Pra ele predizer vários casos, certo? Aqui, o class assigner agora vai funcionar, porque eu liguei, é diagnostic, ok, é quem eu quero predizer, tá? E... É... Agora, eu também vou pegar um outro cara que é o test set maker, que é um rotulador pra dizer, esse cara é um test set, tá? Então, eu vou pegar o dataset, vou ligar nele. Então, esse cara aqui, do mesmo jeito que o de cima eu rotulei como training set, esse de baixo eu rotulei como test set. E agora, eu vou pegar esse careta aqui, test set, e vou ligar no J48. Então, o J48 agora, ele tem lá um conjunto que ele foi treinado e um outro conjunto que eu quero testar. Muito bem. Maravilha, tá certo? É... Obviamente, se eu colocar o Graph Viewer, eu vou ver ali a mesma árvore que treinou ele, o que eu quero fazer agora é que eu quero... é... que ele faça a predição e coloque lá o resultado, tá certo? Aí, pra isso, eu vou colocar aqui um Prediction Appender. O que é esse Prediction Appender? Esse Prediction Appender é um caretinha que ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar aquele meu RFF lá, né, e ele vai colocar no final um append dizendo qual é a predição que ele fez, tá certo? E, na verdade, é... Então, eu vou pegar a saída BetClassifier, que é a saída, né, do... da classificação que ele fez. Vou clicar aqui, então, ele recebeu isso aqui, certo? Aí, esse cara vai pegar o RFF, é como se ele fizesse o trabalho de ir colocando a classificação, tá certo? E, eu vou pedir pra um TextViewer me mostrar, eu poderia gravar isso num arquivo, por exemplo, tá certo? Se eu quisesse, com as classificações feitas. Mas, eu vou pedir pra esse TextViewer me mostrar o que ele fez, tá certo? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou mostrar, eu quero que ele mostre o TestSet, né, no qual ele fez o append, tá certo? E pronto, montei o meu workflow. Agora, lembrem-se que você tem que ir aqui em cima, ó, você tem que ir aqui em cima e dar o play, tá? Dei o play, ele tá me mostrando aqui embaixo que tá tudo certo, funcionou tudo bem, tudo finished, e eu venho aqui no TextViewer e dou um Show Results. O que ele vai me mostrar? Ele vai mostrar justamente como você vai ver aqui embaixo, né, a linha onde tinha a interrogação, aí ele disse, eu deduzo, né, eu estimo, classifico isso como bacterial infection, tá certo? Então, ele fez uma classificação baseada no conjunto de dados que ele aprendeu, ok? Bom, gente, então, com isso, a gente tá encerrando mais essa parte, né, esse é o segundo vídeo onde a gente fala de classificação, tá certo? a gente tá seguindo uma série, então, vai ter um outro vídeo mais na frente, tá certo? A gente tá seguindo uma série que a gente tá seguindo três tópicos, né, onde a gente vai falar sobre classificação, clusterização, deixa eu pegar aqui em cima onde eu fiz isso, né, classificação, clusterização, né, e, é, associação, tá certo? Então, a gente mostrou dois, duas abordagens de classificação, agora a gente vai passar nos próximos vídeos pra parte de clusterização e associação, tá certo? Então, é, fiquem ligados, se vocês gostarem, assinem o nosso canal, tá certo? E eu sou, como eu falei, eu sou André Santanque, tá? Aqui no final, eu vou mostrar, eu vou deixar aí, pra quem quiser, tem a minha página, mas também tem, isso faz parte da disciplina, no canal, vocês vão ver os outros vídeos da disciplina, os direitos, muito obrigado. tchau, tchau,